Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você tá vendo aí que o cenário é conhecido por demais. A gente tá aqui na casa do Bradesco, na Tecno Show comigo. E a gente já começou na mais alta das prateleiras, porque aqui do meu lado o André Vital, que é o diretor regional do Bradesco, e ele manda aqui no Centro-Oeste e tudo, rapaz. André, tudo bom, querido? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. E você começou, eu só vou corrigir você uma frase que você usou. Você falou assim, a casa do Bradesco não, a nossa casa. É verdade, a nossa casa. O Bradesco é uma casa que, aliás, profissionalmente o Bradesco me viu nascer. Foi a minha primeira carteira de trabalho, foi no Bradesco. Você sabia disso, André? A gente já tinha conversado nisso da outra vez, mas não vamos falar nisso não, porque senão a gente vai parecer muito velho. Se a gente começar a falar de quando foi isso aí... Bom, André, deixa eu te falar. O ano passado, a primeira entrevista que eu fiz aqui na Tecno Show comigo foi com o André Vital. Eu vou mandar deixar na descrição do vídeo, se você quiser lembrar. Ele contou toda a história de vida dele. Então é o seguinte, André, a primeira pergunta que eu quero saber é o seguinte. Um ano depois, como é que está aqui? Qual é a sua sensação de estar chegando aqui no Centro-Oeste? Você já está plenamente adaptado? Como é que está? Ah, Carlão, depois de mais de 15 mudanças, a gente se adapta fácil, né? Mas como eu falei para você lá, um ano atrás, naquela ocasião eu te sinalizei que estava começando a entender um pouquinho do agro. Começando, estava entrando no curso na Exalc, a gente agora já está apresentando o TCC. Então, assim, eu diria que talvez 5% eu já aprendi do agro. E toda vez que eu venho numa feira, eu aprendo um pouco mais com essa turma, né? Principalmente numa feira como essa, né? Ou seja, aqui você é privilegiado, porque a Tecno Show comigo, eu falo que ela faz parte, seguramente, do grande slam das feiras do agronegócio. Então, você que já esteve aqui, aliás, é bom dizer para vocês, vocês estão vendo essa entrevista, a gente, obviamente, está gravando essa entrevista, mas está gravando uma entrevista depois de 12 horas de trabalho desse moço aqui. E 12 horas minhas também. Então, a gente até que está bem animado para quem já trabalhou tanto, né, rapaz? Ainda tem mais gás para queimar, não tem, não, carlão? Afinal de contas, nós somos dois ciclistas, então, sempre tem um quilometragem a mais para percorrer, não é, não? Pois é, bom demais, né, rapaz? Mas a gente faz o que gosta, e quem faz o que gosta, faz com carinho e com muita energia, né? Isso, faz com amor, né? Se você faz com amor, a energia nos revigora, né, carlão? A cada vez que você sai aqui desse stand e vai visitar alguns clientes, hoje a gente esteve com o Antônio da Comigo, né? A gente já esteve visitando o pessoal de vários stands. E é muito bacana você estar próximo do teu cliente, próximo àqueles parceiros que estão junto do teu cliente, para entender o que está acontecendo no mercado, né? O mercado está um pouco estável, um pouco receoso, e a gente tem que estar próximo dele, né? E nessa hora que a gente precisa mostrar que vem, né? Isso, isso, a gente, o brasileiro, e aqui, né, no mercado, nesse mercado agro, a gente já vivenciou muita coisa, né? E não vai ser algum momento de dificuldade, né, que a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar. A gente tem que trabalhar muito próximo, entendendo a necessidade, adequando aquilo que a gente tem, a necessidade é o momento atual, não tem outra coisa para fazer. Pois é, a gente está conversando, eu converso com os clientes aqui, a gente está falando, um tem 40 anos, outro 30, outro 50. entra o Bradesco, mais de 80 anos, então, assim, dificuldade tem todo dia e de toda a ordem, né? Não é a primeira, né? E já tem aquele provérbio chinês, onde tem crise e tem oportunidade. Então, a gente anda lado a lado com ela, a gente discutiu aqui com alguns clientes, algumas boas opções de negócio, e estamos fazendo, por incrível que pareça, muito mais negócio do que no ano passado. Pois é, isso que, no fim das contas, é o que vale, né? Essa energia, e eu tenho visto que, aqui vocês têm uma equipe que realmente deu uma energia muito grande, né? Isso aí. E você já viu que começa de manhã cedo, né? Com a vibração que é para aquecer o músculo, né? E percorrer o dia todo, porque aqui é uma feira de negócio, é uma feira de trabalho, né? Aqui tem muita coisa para a gente fazer. Do meu lado esquerdo, aqui, o Rinaldo Batchega, que é o gerente nacional das plataformas agro do Bradesco. E do meu lado direito, aqui, o Diego Bezerra e o Rubens Rodrigues, que são os gerentes aqui das plataformas aqui do Centro-Oeste. O Diego, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o Rubens, com Goiás e Distrito Federal. Feitas essas apresentações, eu tenho que pedir, pelo menos, um boa tarde. Espero que eu não tenha falado nada errado, né? Tá bom, Mato Grosso? Pelo contrário. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tá tudo certinho, Carlão. Beleza. Né, Carlão? Numa feira maravilhosa aqui em Rio Verde. Que feira, não, rapaz? Muito bom, perfeito. Uma feira muito movimentada, muito pujante aqui no Centro-Oeste. E os números, realmente, também têm vindo muito forte. E isso é muito bom, né? É muito bom para o agronegócio, é muito bom para as instituições financeiras, especialmente para o Bradesco. Maravilha. Nós já voltamos falar com você aqui. Escuta, boa tarde. Você tá bom? Boa tarde, Carlão. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. O Rubens já teve em outros Fala Carlão. Depois deixaram a descrição. Esse povo já veio aqui. E esse caboclo aqui é pé quente, né? Porque já foi, já teve uns tratorzinhos sorteados na sua área aí, não foi? Sim, Carlão. Nós já tivemos o privilégio de entregar dois tratores a produtores que fizeram operações de crédito rural, ou BNDES, ou CPR. Né, é um motivo de muita alegria aqui para a nossa região poder estar entregando esses presentes aí para eles. Maravilha. Ô, Diego, você é a primeira vez que tá aqui no Fala Carlão. Então, obrigado pela sua presença aqui, viu, rapaz? Obrigado a você, Carlão. É um prazer estar falando com você. É um prazer estar aqui nessa feira que mostra a força do Centro-Oeste, né? Eu venho do Mato Grosso, atendo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Estamos ali em aproximadamente 140 agências rodando ali o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E aqui prestigiando esse evento que, repito, mostra a força do Centro-Oeste, né? Escuta, como você é a sua primeira participação aqui no Fala Carlão, eu queria saber o seguinte, você nasceu aonde? Aonde você veio e quanto tempo faz que você tá no Bradesco? Eu sou cuiabano, Cuiabá-Mato Grosso. Tenho 10 anos de casa, né? 4 anos na plataforma agronegócio. Entrei como gerente agronegócio e hoje sou líder da plataforma lá em Cuiabá. E aproveitar que você tá aqui novinho, eu quero que... É o seguinte, o meu objetivo de fazer essa conversa é mostrar pra vocês que acompanham o Fala Carlão porque é que o Bradesco decidiu fazer uma plataforma. Então, eu tô falando com os meninos aqui, depois eu falo com o Rinaldo, mas como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia é exatamente essa aproximação com o nosso produtor rural, mostrar a marca do Bradesco pro produtor rural, fomentar o agronegócio, fazer parte, apoiar o nosso produtor no crescimento e com ele, claro, a marca Bradesco que sempre vai estar crescendo. E é por isso que você tem que estar numa feira igual essa aqui. Exatamente. Pra juntos aqui mostrarmos a nossa força. Show de bola. Escuta, você já falou aqui, você é um caboclo com pé quente, barbaridade. Essa história da plataforma é um... É uma... Vamos dizer assim, é um... É um gancho importantíssimo pro Bradesco, como ele falou. O Bradesco tá mais junto, mais perto, né? Carlão, é fundamental. Como o Diego falou, a marca Bradesco é muito importante. E o nosso objetivo de plataforma de agronegócio é realmente, de fato, mostrar pra produtor rural que o Bradesco é o banco do agronegócio. Então, a gente tem na nossa plataforma uma equipe muito especializada de gerentes de agronegócio. Temos engenheiro agrônomo. Procuramos, ao máximo, visitar os produtores pra identificar as necessidades dele. Pra poder olhar pro produtor e verificar, produtor, temos todos os produtos que podem atender a sua necessidade. Tem um portfólio gigante de oportunidades pra atender esse produtor em todas as demandas, tanto dentro quanto fora da porteira, Carlão. Então, é fantástico. Aqui nós estamos na Tecno Show, a segunda maior feira do Brasil. É motivo de muita alegria, Carlão. Não tem como falar, porque aqui nós estamos no celeiro do agro e realmente é motivo de muita alegria realmente apoiar o agronegócio aqui. E a marca Bradesco sempre muito forte, porque nós sabemos que entre nós você vem primeiro. É, rapaz, entre nós você vem primeiro. Quem tá aqui do meu lado pra fazer um certo balanço comigo, com vocês, é o Roberto França, diretor de agronegócio do Bradesco. Roberto, obrigado pela sua presença. Garrado aqui até sexta-feira, né, Roberto? Bom dia, Carlão. Sempre um prazer tê-lo aqui. Você que cobre todas as nossas feiras. Mas último dia da feira e a gente tem uma meta robusta, né, de originação de novos negócios. Então, vamos ficar o dia inteiro aqui até buscar esse valor extraordinário, que é o dobro daquilo que a gente gerou de negócios no ano passado. Rapaz do céu. Você quando pega... Agora, essa história, tá mania de... Vocês dobraram a meta? Como é que é isso, rapaz? Enfim, você viu nas outras feiras, né, a gente conseguiu originar de negócios valores muito significativos, né? Então, e aqui na Tecno Show também, a mesma coisa. Acho que a gente hoje, mais do que passa a meta que a gente nos colocou no primeiro dia, né? Então, de verdade, a Tecno Show é uma feira muito potente. O agronegócio no estado do Goiás como um todo é muito rico, né? Enfim, falando com vários produtores rurais, enfim, todo mundo colhendo bem. O clima aqui contribuiu muito. A soja foi muito bem. O milho tá andando bem. Conversando com o pessoal da Comigo também, assim, a expectativa é muito favorável pra produção agrícola. E quando a produção agrícola tá muito favorável, só o preço da soja que tá mais estacionado, mas enfim, o produtor fica feliz. Sim. O produtor feliz, ele compra a máquina, vem pra feira, vem fazer negócio. E por isso que a gente tá aqui, né? Pra ajudar o produtor a renovar seu parque de máquinas, comprar seu sistema de irrigação, fazer uma ampliação diária, enfim, pra todas as... Essas necessidades a gente tem recurso, tem modalidade e tem negócio pra fazer. Maravilha. E vocês vão ver aí no Domingão do Carlão, não nesse domingo, mas daqui mais alguns domingos, a entrevista exclusiva que o Domingão fez aqui com o Antônio Chavaglia, que é o presidente aqui da Comigo. Pensa um caboclo animado. Ele falou, Carlão, nós fizemos mais de 10 silos e fizemos investimento. Aqui não existe ninguém que fez tanto investimento que a Comigo fez. Ele até ontem, numa conversa que eu fiz com ele também, ele comentou, tá ampliando mais uma unidade, né? Investindo um valor extraordinário, enfim. O agronegócio não para, né, Carlão? O agronegócio continua investindo. Estas cooperativas fazem um trabalho extraordinário, seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná, seja aqui em Goiás, enfim. Aonde tem cooperativa, o agronegócio vai muito bem. Porque eles dão assistência técnica, dão suporte financeiro, ajudam muito o produtor. Então, é um sistema que deu muito certo no Brasil e vai continuar contribuindo muito ainda para o agronegócio. E o Bradesco sempre valorizando isso, sempre presente, né? O Bradesco é um dos grandes parceiros das cooperativas. A gente é, certamente, dentre os três principais bancos de todas as cooperativas do Brasil. Com certeza. Com a ambição de ser o primeiro, mas, enfim. O mercado está aí, a gente tem que ocupar o nosso espaço. Mas a cooperativa faz sempre um trabalho extraordinário. Aqui em Goiás, enfim, aqui em Rio Verde, é nítido o trabalho da Comigo e o quanto eles suportam o produtor rural. Então, é um cliente fantástico, tanto a cooperativa quanto os cooperados, né? E a Rio Verde é extraordinária, né? Eu falei com o prefeito de Rio Verde, ele mostrou os números aqui. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, num raio aqui de mil quilômetros de distância de Rio Verde, está mais de 65% do PIB nacional. Ou seja, aqui é uma região extremamente importante. O PIB de Goiás, talvez, né? Não, o PIB do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Num raio de mil quilômetros, o PIB do Brasil, as principais capitais. Então, é uma região extraordinária. Ontem o secretário de desenvolvimento estava aqui também comentando que tem 26 mil alunos na rede municipal, investimento de um bilhão e meio. Então, assim, vê o que o agronegócio gera, né? Gera riqueza. A prefeitura fica com recurso, a prefeitura investe em educação, educação de qualidade. As escolas todas têm ar-condicionado, têm sistema eletrônico de educação. Os alunos têm o tabletzinho. Então, assim, está aí. O agro contribuindo com a sociedade, gerando riqueza e desenvolvimento da sociedade como um todo. Maravilha. Ô, Roberto, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Então, é o seguinte, nós vamos encontrar a próxima, o próximo encontro está marcado já, né, rapaz? Agri-Show. Agri-Show. Dia 3 de maio, a diretoria executiva vai estar lá, mas eu vou estar a semana toda. Maravilha. E eu também. Vou ficar cobrindo, é isso aí. Com certeza. Obrigado. É isso aí, gente. Falei com o Roberto França, diretor de agronegócio do Bradesco, direto aqui da Tecno Show comigo. Um forte abraço para todos vocês. E esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.